Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Então meu povo, vamos continuar falando dessa decisão contra o esporte? Não, Thiago, você tá exagerando. Um jogo contra o esporte, 19ª rodada de campeonato brasileiro, é decisão aonde? Cara, é decisão, é decisão. A gente já vem recebendo algumas notícias que os bastidores não estão tão calmos como a gente imaginava. O Antônio já começa a receber uma pressãozinha maior, então é decisão pra gente tranquilizar o clima. Os jogos de Copa estão vindo aí, sabe? Então a última coisa que a gente precisa é estar com o clima pesado antes do jogo contra o Santos. A última coisa que a gente precisa é estar com o clima pesado antes dos confrontos contra o Penharol. É um setembro de um peso enorme na temporada do Atlético e como eu venho falando, a gente tem que estangar... Não, estang... Como se fala? Estancar a sangria. Estancar a sangria urgentemente. Enfim, desculpa por não ter acertado o ditado, mas pra enfrentar o esporte a gente sabe que a gente tem alguns desfalques, né? O elenco do Atlético, ele mostra a força dele com a série de convocações que vem recebendo. O Santos constantemente, ou na seleção olímpica, ou na seleção principal, o Abner já foi pra seleção olímpica, traz a medalha de ouro pra ali pro seu currículo e também pro currículo do Atlético. E evidentemente a gente tem uma notícia muito legal que não é com a seleção brasileira, com a seleção uruguaia, em relação ao rei. Davi Terence tem sua primeira convocação pra seleção uruguaia com a camisa do Atlético. Eu acho isso muito significativo, sabe? Você passar pra jogadores que eles podem chegar ao sonho deles vestindo a camisa do Atlético, onde eles podem se sentir valorizados pelo que eles fazem com a camisa do Atlético. Eu acho de um peso gigantesco. Pro Terence, ficar cada vez mais tempo no furacão, né? A gente quer que o rei tenha vida longa vestindo a camisa do Atlético, mas também pra outros jogadores que a gente negocia na América do Sul. Ah, na próxima vez que a gente for bater na porta de um campain, um destaque ali do futebol colombiano, um destaque do futebol paraguaio, uruguaio, ele eventualmente vai olhar pro Atlético como uma boa opção e falar, Cara, eu posso chegar na seleção a partir do sucesso que eu tiver com a camisa desse clube. Então, é algo muito importante, assim. Mas, beleza. A gente não tem o Terence, mas aí a gente tem um desfalco, sabe? E quanto a gente perde com o Terence? Esse é um ponto importante a ser discutido. O Terence vinha de atuações mais discretas, sabe? O Terence vinha incomodando porque a torcida do Atlético até fez um vídeo. O que tá acontecendo com o Terence? Primeiro ponto a ser levado em consideração. O Terence, ele vinha sendo muito marcado. E eu acho que o jogo contra o Sport, ele ia atrair muita marcação, sabe? O que deixaria o jogo do Terence mais discreto, num time que tem essa característica mais defensiva, né? E, obviamente, focaria nos nossos principais jogadores. E o Terence, eventualmente, é um desses. Mas, como a gente não tem o Terence, beleza. O que o Atlético perde? Eu acho que perde, eventualmente, um protagonismo, como ele mostrou no jogo contra o Palmeiras. O Terence contra o Palmeiras, ele joga uma barbaridade mesmo. Joga muito, muito, muito. É o cara que pede a bola, é o cara que distribui, é o cara que consegue desequilibrar um jogo de campeonato brasileiro. Hoje, eu acho que o Atlético tem três jogadores que conseguem desequilibrar um jogo. Nicão, Terence e o Abel. Esses três são nossos jogadores mais criativos, são nossos jogadores com mais poder, assim, de tirar uma jogada da cartola. Então, é uma ausência sentida. Não vamos mentir aqui pra vocês e falar, não, não. Tá tudo bem não ter o Terence. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não tá tudo bem ter o Terence. Vai ser um desfalque que a gente vai sentir falta. Mas, existem alternativas no elenco, tá? Mas, existem alternativas no elenco pra substituir o rei. E, eu fico muito feliz de não falar de Jadson, cara. Com todo respeito ao Jadson, com todo respeito ao que ele já fez com a camisa do clube. Uma puta, ia ser muito frustrante falar, ah, quem vai substituir o Terence é o Jadson, não. É um nome parecido que se chama Jader. O moleque que entra na equipe principal com uma personalidade incrível, com uma capacidade de jogo incrível, sabe? E, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Vários pontos do jogo do menino Jadson. No momento que o Atlético, ele olha pro seu jogador de jovens e vê ali que, cara, vai sair alguma solução ali. Tem que sair alguma solução dali, sabe? Os jovens estão muito em alta no Atlético. Assim, vários momentos na temporada, a gente já veio aqui debater, cara, por que o Atlético não usa o João Patrick? Por que o Atlético não usa o João Pedro Moura? Eu acho que a corda apertando pro Antônio, que chega um momento de pressão interna, chega um momento que se esperava um volume maior de reforços, sabe? Não tô falando que os reforços que chegaram são insuficientes. Jamais falaria isso. Mas, se imaginava mais um ponta, talvez um volante. Acho que o Atlético, apesar de um bom mercado, deixa um gostinho na boca de poderia ter mais. Então, eventualmente, quando você não consegue fora, você tem que buscar dentro. E a gente já fez um vídeo falando sobre isso, né? Que, historicamente, o Atlético consegue muitas soluções internamente. Então, a gente provavelmente vai ver mais jovens frequentando essa equipe principal. Provavelmente, a gente vai ver mais jovens ocupando espaços ali de jogadores que hoje não conseguem corresponder. Eu não vou falar nem o nome. Vocês sabem qual jogador vem correspondendo, qual jogador não vem correspondendo, sabe? Então, um Juninho Silvestre, um João Pedro Moura, um Rômulo, um Renan Viana, eventualmente podem receber oportunidades, no mínimo, no banco de reserva. Mas, falando do Jader, que eu acredito que vai ser o substituto do Terence nesse jogo, e é um ponto muito importante. O Terence é o jogador que atua atrás do centroavante. O Jader vai ter essa função de atuar atrás do centroavante. Sendo esse meio de organização, o famoso enganche, sabe? Uma posição que é originária do Jader. O Jader não é um ponta, sabe? Eu acho que é o primeiro ponto pra gente falar dessa capacidade que vai ainda mais ser potencializada, acredito eu. O cara tava quebrando um galho ali na ponta. Agora ele vai estar na posição de origem dele. Detalhe, é uma posição de origem que ele lida com uma zona do campo mais congestionada, com mais jogadores, com mais marcação. Aí a gente vai ver o seguinte, a capacidade de dinamismo do Jader. Porque se ele ficar parado ali na entrelinha, ele eventualmente não vai conseguir absolutamente nada no jogo contra a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então ele tem que se movimentar, o Christian tem que chegar junto, ajudar ele, Nicão vindo pra dentro, Pedro Rocha vindo pra dentro, sempre oferecendo opções de passe. Mas o Jader na base, ele sempre se mostrou um jogador com muita capacidade de buscar esses espaços através da movimentação, através da habilidade. É um jogador que tem drible, é um jogador que tem um contra um, sabe? Até por isso, conseguiu se dar bem na ponta. O Jader mostra uma capacidade de se adaptar que poucos jogadores no elenco do Atlético tem tanta versatilidade. Mas agora ele vai jogar na posição de conforto dele, acho que é um ponto a ser levado em consideração. O Jader vai conseguir nos ajudar igual o Terence nos ajuda? Não sei se vai ser igual, porque eu acho que a gente tem que chegar na conclusão. Jader e Terence estão em níveis diferentes, e é pra eles estarem em níveis diferentes. Se a gente tem um Jader do mesmo nível do Terence, significa que o Terence tá performando mal. Um é um jovem jogador que tem muito potencial, que a gente acredita que pode ajudar demais o Atlético nos próximos anos, tem um contrato longo, sabe? E outro é um jogador que é consolidado, chamado de rei, um dos principais nomes do elenco. Então é normal. Mas vamos falar um pouquinho das características do Jader. Finalização de fora da área. Pode ser uma arma, ele vai estar encarando o gol de frente agora. Ele não vai ter que vir pro meio pra buscar a finalização. Nesse processo ele pode perder a bola. Então aquele movimento que ele fez com a finalização na Trago no Santos, que o Jader pode ganhar, é um cara que tem uma boa finalização de média e longa distância, mas é um cara que também pode entrar na área pra finalização, é um cara que também pode entrar na área pra surpreender o time adversário. Um, dois zagueiros focados ali no Bissoli, focado no Nicão, vem um cruzamento, por exemplo, do Pedro Rocha, o Jader pode chegar batendo, era algo muito característico dele na base, sabe? É um jogador com poder de criatividade, cara, que impressiona. A gente tem que levar em consideração, impressiona. A maneira que até em momentos mais discretos do Jader, ele consegue oferecer as assistências pra finalização, sabe? Por que eu valorizo as assistências pra finalização? Ah, isso é uma estatística boba. Não é uma estatística boba. Porque se o cara dá muita assistência pra finalização, eventualmente ele vai dar assistência pro gol. Então mostra o poder de criatividade, a capacidade de encontrar um companheiro que agrida o gol adversário. Então, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, foram quatro assistências pra finalização. Só perdeu pro Dudu no jogo. Então, mostra muita capacidade criativa. No jogo contra o Corinthians, se eu não me engano, foram duas. No jogo contra o Santos, foram três. Então é um cara que vem participando muito do jogo. E com capacidade nesse último terço, capacidade de trabalhar na entrelinha. Vai ter muito pouco espaço contra o esporte. Então, ele consegue funcionar bem nesse cenário de trabalhar em pequenos espaços. Então, acredito, como vocês vão ver o campinho que vai estar aí do lado ao longo de todo o vídeo, que vai ser Nicão pela direita, Jader no meio, Pedro Rocha pela esquerda. E eu tô extremamente tranquilo com esse trio servindo o Bissoli. Mostra que o Atlético tem boas soluções. O Atlético tem boas alternativas. Eu não preciso depender de Jadson. Eu não preciso depender de Jadson.